Fala aí seus rodas, beleza? Galera Pera aí, pera aí, deixa eu acabar o vídeo Mira aqui pra mim, caramba Vira aqui, vira aqui Vira aqui Pera aí, pera aí, volta aqui, caramba Aí eu vou postar um novo vídeo aqui, mostra o super poder de cada um Já passa lá no meu canal que vai tá o... Vai tá, vai lá na descrição Que eu vou colocar Galera, passa no canal do Artei Eu vou pôr aí na descrição, Arte 015 Então Galera, eu vou mostrar o super poder de viado aqui O super poder do viado, do bichinho E o meu Então, galera Bora mostrar o super poder de cada um Antes de começar o vídeo, galera Não, já começou o vídeo, fala a verdade Mas antes de começar a minha entra aí nova Que tá muito top Que eu vou... Eu decidi baixar minha entra e não deu certo, velho Tipo, parecia que baixou lá, mas não foi pra mim, galera Então, é que acontece isso mesmo É porque não... É muita outra coisa Então, ó o bichinho Bichinho, ó Vem gravar, vagabundo Tem mais um vídeo Ah não, já tava tirando oz de novo E galera Meu pai tava tirando nós aqui com a springer chumbim Com pedra, galera Quem quiser ouveu o vídeo aí, mano Tá na descrição do canal do meu irmão Então Bora pra minha entra Tira na nova entrega, galera Top, né Eu posso fazer o meu Instagram O que? Então, ó Mostra o super poder de cada um Baixa o aplicativo Mostra o aplicativo Pra cada um, mano Aí, 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 trop Caramba Vai, vai, vai Então, mano Fazendo vídeo, mano Pra canal Meu Deus, cara É, é, mãe Então, galera Bora mostrar O super poder de cada um Vai ter, mano Super pulo Câmera E do canal do meu irmão aí De game O canal de game dele aí DungeRFF Vai tá na descrição É, o canal do Artex015 Também vai tá aí Então, segue lá Segue lá E bora Bater a meta de 20 inscritos Rumo a 20 inscritos Ele tá com 40 e pouco No canal dele Que vai bater em 50 É o canal de game O canal desse aí Eu acho que ele não tem Nem dois inscritos ainda Mas, segue lá Segue lá Tá na descrição Então, mano Bora mostrar o poder de cada um Primeiramente O primeiro super poder Que eu vou mostrar Vai ser O do Vitinho Curtirei, mano É, hiper velocidade do Vitinho, mano É, rapidão, né O vídeo acelerado é torrento Então, mano Agora é o poder do Ayrton Que é Pulo E hiper câmera lenta Então, bora pro poder dele E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.